TDS, o melhor da música nacional. Na editora que estou, que tem de facto, que trabalha muitíssimo bem a esse nível e, enfim, tenho andado a correr do norte a sul de Portugal, mas também tem que ser. Não é que conseguiste reunir tanta gente com tanto nome. Bom, a gente sabe que tu já andas neste mundo há uns dias, mas de qualquer forma conseguiste neste trabalho reunir uma série de nomes muito importantes. Reuni-se sobretudo amigos. A ideia de fazer o disco, daí o nome, eu ter optado pelo improvável, é que não era previsto, enfim, no início não era provável que o disco fosse isto. Era um disco de letras minhas com músicas de fado tradicional, na formação normal de fado, portanto, viola, baixo e guitarra portuguesa. Mas depois, em conversa com a diretora-geral da Sony e com o Jorge Fernando, o produtor, partimos para que eu fizesse todas as letras e as músicas do disco e daí ir convidar amigos para este disco. No fundo, respondendo a algumas perguntas, foi no fundo ir à procura, ou foi desafiar convidar os meus amigos de uma vida inteira para entrar neste projeto comigo. Infelizmente, todos aceitaram, todos os convidei a aceitar. Já agora, só para as pessoas perceberem, temos nomes como Vitorino, não é? O Alente Jair de Vitorino, o Jorge Fernando, que é, de facto, um parceiro teu neste trabalho e noutros também. É o produtor do livro. Exatamente. A Cuca, a Cuca Roseta e o Zé Cid, a Maria da Fé e o FF, não é? O Gonçalo Salgueiro, o Sangre Ibérico, o Júlio Rezende e a Filipe Cardoso. São todos os temas em dueto, o disco é todo ele em dueto, foi opção, depois partimos para essa opção. O tema que ainda na hora anterior estavas a passar, que eu vinha a ouvir, é o único que é cantado a solo, mas eu divido a parceria com o Júlio Rezende, que é um dos nossos mais brilhantes pianistas. No fundo, é um dueto entre voz e piano, se quiseres assim. Mas são 10 temas, de facto, em dueto. Falas do Eu Tenho Tanta Pena Pai, não é? Com o Júlio Rezende. Exatamente. Ok, tu apresentaste dia 31 no Casino do Júlio Rezende, não é? Dia 30 de Maio. Dia 31 de Maio. Vai ser, de facto, um espetáculo único, onde vou ter os 10 convidados do disco, os 10 que dividem os temas comigo, e onde vou ter também todos os músicos que entraram no disco. Portanto, é de facto um espetáculo que não é possível repetir, porque é uma estrutura muito pesada, mas onde vou juntar num único espetáculo, a 31 de Maio, e ainda por cima tem uma nuance. Sabes que temos um preço único, um bilhete único, custa 15 euros para todo o lado, e ainda por cima, esse bilhete, no fim do espetáculo, dá direito a trocar o bilhete pelo CD. Quem for ao espetáculo ao Casino de Estoril, no fim, tem o CD, este CD improvável, oferecido. Portanto, é no fundo aqui uma nuance cujo objetivo é que quem vá ao espetáculo possa, depois, quando olhar para o CD, quando o ouvir, recordar-se de uma noite de festa, que passámos todos juntos. Muito bem. Andas a fazer a ronda pelo país inteiro, que reação é que tens tido, que feedback é que tens tido das pessoas? Felizmente, tem sido ótima. Também provável, Dito Amilcar, não estava à espera que... Enfim, se eu poderia achar que o disco, pelo menos, poderia chegar às pessoas, ou eu tinha essa esperança, que fosse ouvido, não tinha tanta certeza que, em termos, pelo menos, da comunicação social, o disco resultasse da forma que está a resultar. Estamos aqui numa rádio, mas não tem problema nenhum de dizê-lo que em inúmeras rádios do país o disco está a passar. Nas rádios principais do Porto, nas rádios principais em Lisboa, o disco é um disco de Antena 1, portanto, desculpa lá dizer isto, mais o apoio, naturalmente, é a parceria da Rádio Amália, o concerto que falámos também vai ser RTP e Antena 1, portanto, as coisas estão, de facto, a funcionar bem. Ontem estive na Rádio Renascença, portanto... Tu és um homem da rádio, portanto, não é de admirar isto, não é? Pois, exatamente, Amilcar, eu também sou um homem da rádio, claro. Muito bem, esse espetáculo que falámos, do 31 de Maio, é o grande espetáculo da apresentação do disco, na prática, onde levas todo o elenco, não é? É verdade, é o grande espetáculo de lançamento, digamos, público, o disco saiu ainda não há um mês, e pensámos ter aqui mais ou menos dois meses de rodagem, digamos assim, de mostrar o disco às pessoas, para que depois já conhecessem alguma coisa, já soubessem o que era o projeto, e no dia 31 de Maio, já dois meses depois, estivessem connosco, então, a fazer a festa, a celebrar o lançamento no Casino Estúdio. E ele saiu, salvo erros, em março, em março, no início de março, não é? Ele saiu, oficialmente, saiu dia 3 de março, mas, de facto, nas lojas e a promoção, só começámos no dia 7 de março. Ora, o facto de estares a trabalhar com quem estás a trabalhar é muito importante para ti, não é? Claro que é, ainda por cima, porque tenho a sorte de ter, na minha opinião, o melhor produtor do género em Portugal, o Jorge Fernando, que é absolutamente brilhante, não só como autor, compositor e intérprete, mas é um enorme produtor, de resto, os grandes discos da Marisa e da Ana Moura, antes desta fase, agora, da Ana, todos eles foram produzidos pelo Jorge Fernando. E, depois, esta equipa extraordinária, uma estrutura também, ela, pesadíssima, e pesadíssima no sentido de ter muitíssimos profissionais, em muitas áreas, da Sony Music, que é, de facto, uma sorte, enfim, é uma das maiores editoras do mundo, e ter acreditado e apostado em mim também me deixa feliz, como deves calcular, e, portanto, é muita gente e muito boa gente e competente que me está a acompanhar neste projeto. Olha, eu recebi aqui da Sony, precisamente, uma série de trabalhos teus, já que passámos dois ou três esta manhã, tem-se algum preferido? Tu falas um bocadinho de tudo, não é? Andas entre os sentimentos, entre o alentejo, enfim, há aqui uma mistura enorme de coisas nestes trabalhos, pelo menos nestes que eu vejo por aqui, não é? Perguntar a um pai qual é o filho que gosta mais é sempre improvável, não é? Pois. Mas, pronto, tenho que dizer, tenho que perguntar se... Começamos por qual, já agora, para ouvi-lo a seguir? Enfim, para ouvir-nos a seguir, eu tenho vários temas, para mim todos os temas são especiais, porque este não é um disco que tem um tema, como single e depois tem temas que enchem um disco. Todos os temas foram feitos para o convidado que eu ia ter, e, portanto, naturalmente, para além da dignidade que eu acho que todos merecem, do respeito e consideração, ou que eu deveria estar com eles, todos os temas têm uma história, porque lá está, cada tema tem a ver com cada convidado. Mas, se for para ouvir-nos a seguir, poderia sugerir o tema com o sangue ibérico. É um tema que tem até muito também do nosso alentejo. Sim, para sim, não é? Entre o vinho tinto e assim. Exatamente, é uma história de dois amigos. Muito bem, vamos ouvir. Aliás, o sangue ibérico, o sangue ibérico, acompanham-te com alguma frequência, não é? É porque eu sou o manager deles, portanto, tem a ver com esse lado também. Está explicado, vamos a isso. Vamos lá à música do Zé Gonçalves com o sangue ibérico. Vamos tomar um copo ali ao bar. Hoje pago eu, preciso falar Tenho certas coisas que te quero contar Foi ali que a conheci E comecei a amar O gingo foi o pretexto para uma conversa Aquilo que parecia ser um esquema breve Mas o meu coração teve a inversa E fez esse poema onde a alma escreve É sempre assim Há coisas que jamais podes entender O mistério é o encanto que nos faz viver É sempre assim É sempre assim Nem sempre a vida é o que parece ser E quando tu não esperas vai acontecer É sempre assim Também comigo a coisa foi mais ou menos assim Só que foi com vinho e o tinto E não foi com gim Não sabia o que dizer E disse que sim Depois ficou colar agarradinha a mim E depois as mãos, os lábios, as bocas Encontram-se sempre mesmo em coisas poucas E juramos até as coisas mais loucas Debaixo dos sonhos e das nossas roupas É sempre assim Há coisas que jamais podes entender O mistério é o encanto que nos faz viver É sempre assim É sempre assim Nem sempre a vida é o que parece ser E quando tu não esperas vai acontecer É sempre assim É sempre assim E quando tu não esperas vai acontecer A música do José González neste novo trabalho Improvável aqui no tema Sempre assim entre vinho tinto e gin Com o sangue ibérico O gin não é o dos sermões não Ao lado dos teus amigos Por acaso é bom Frente Exatamente, o Frente Olha O facto de teres tanta gente Com tantos temas São dez temas do trabalho Já percebemos isso E em cada tema teres um artista Também te deu, digamos que Novos horizontes para poderes De certa forma Enfim Esplanar o que tu querias fazer Com alguém nesse tema Ou seja Isso é muito bom, não é? Sim Até porque Há quando tinha dito Todos os temas foram feitos Pensados Em cada um dos convidados Só há um tema que não Que eu já tinha escrito A letra Que é o tema com a Cuca Roseta Que gosto bastante Chama-se Uma Ponta de Ilusão E é uma letra que eu tinha Feito para a Ana Moura Para o disco Moura dela E a música Era inicialmente O tal Zé Brito Depois A Ana ainda fez a maquete Ainda gravou Mas na montagem final Do disco dela O produtor entendeu Que o tema não teria muito A ver com o disco E a Ana acabou Por o tema não sair no disco E portanto Eu fiquei com ele outra vez Decidi refazer a música Que era uma balada O tal Zé Brito Tinha feito uma balada E eu decidi fazer um samba Mas mantive a linha melódica Do tal Zé E portanto Mantive a parceria Digamos assim Na autoria da música Com o tal Zé Brito Todos os outros temas Foram de facto Construídos A pensar em cada um Dos convidados Este da Cuca Roseta Imagino que tenha dado Um prazer especial A Cuca é um nome Novo na música portuguesa Já afirmado Enfim É uma das referências Não é que as outras Também não sejam Algumas até são mais Mas a Cuca é de facto Uma outra voz Tens a Maria da Fé Num disco É claramente Pelo menos Em termos de carreira E da própria história Da música portuguesa Agora sim A Cuca Como tu dizes E bem É talvez das mais Com maior visibilidade Nesta altura Portanto com mais popularidade Mas eu conheço A Isabel Roseta Há muitos anos Ainda ninguém conhecia A Cuca Até porque há um pormenor Na Cuca Que muita gente não sabe Porque a Cuca Era a voz feminina Do grupo dos Manta Com o Tiago Petancur Ela só depois É que vem para o Fado E eu conhecia Nessa fase ainda De resto foi a minha convidada Em vários espetáculos Aqui no Alentejo Ela e o António Ambos fizemos vários espetáculos juntos Portanto conheço-o há muito tempo Agora de facto Com esta força Com esta Cuca Roseta Com esta popularidade E é uma popularidade boa Porque ela é de facto Muitíssimo Muitíssimo Boa artista Portanto é um nome De facto Que é um nome Pronto Passa a ter redundância Muito bem Olha De espetáculos Não falámos ainda Agora estás na promoção Mas já tens alguma coisa Agendada ou não Eu tenho um lado Que eu não faço Muitos espetáculos por ano Não aceito por norma Espetáculos por ano Porque a minha opção De vida nunca foi Ser um cantor Portanto E viver da música Dos espetáculos Eu tenho uma ligação Muito próxima Aqui Até com uma terra Muito perto De onde estamos Que é Portelo Porque criei Uma relação De enorme amizade Com agentes de Portelo E foi-te lá Começou-te a semana passada Não foi? Ficou lá O Congresso das Açordas Mas eu já vou Muito mais Para uma questão de graça Portanto Porque eu ajudo De facto Sou eu que monto Habitualmente As noites de fado Quer do Congresso das Açordas Quer da Feira do Montado E portanto Venho sempre a Portelo É um dos espetáculos Onde venho sempre Por uma questão mesmo De Enfim Muito mais De simpatia E de ser engraçado Porque há 12 anos Por exemplo Consecutivos Que vou a todos E depois Faço os caixas O caixa Ribeiro E o caixa Alfama Onde por norma Entro Com um concerto meu E depois faço muito E Luanda também E depois pontualmente Aceito uma outra coisa Que por algum motivo Eu entendo Que devo aceitar Portanto Não tenho Essa perspectiva De andar a fazer espetáculos De andar a correr o país A fazer espetáculos Como digo Por norma Não aceito Porque a minha vida Também não permite A própria rádio Mas hoje em dia Com os festivais Onde estou envolvido De que sou responsável E ainda por cima Sou programador Deixam muito pouco tempo Para assumir Uma carreira De fadista Ou de cantor Para além disso Apenas tenho Um hobby Se quiseres assim Vou mantendo isso Há um sítio em Lisboa Que eu gosto muito Que é o Dom Leitão Que tem fado À sexta e ao sábado Que eu sou responsável Também artístico E então aí sim Sempre que posso Lá estou eu a cantar À sexta e ao sábado No Dom Leitão Olha, mas colocas a hipótese De dedicares mais à música Ou não? Dependendo do sucesso Do improvado Não está na minha perspetiva Amilcar Muito honestamente Eu penso que Eu gosto que as coisas Estejam assim Eu gostava muito Que o disco resultasse E o resultado é no sentido De poderes chegar às pessoas Que as pessoas o oiçam Que percebam este disco Que a rádios E isso te agradeço Naturalmente a ti E a todos os teus colegas Da comunicação social Que o deem a ouvir Que o façam chegar ao público Digamos que essa é a minha A minha grande vitória É que este trabalho Possa chegar E que as pessoas o oiçam Que tenha que o divulgue Portanto, o lado dos espetáculos Para já não está também No meu horizonte Muito bem Há pouco falaste com Na história Falámos da história Da canção da Cuca Roseta Que cantou esta canção contigo Se não me importas Vamos ouvi-la Até muito perto das onze e meia Só para ouvir também A voz da Cuca Roseta Que é sempre um prazer Anda aqui no coração Uma ponta de ilusão A chamar-te a toda hora Já lhe disse que não estavas Que aqui já não moravas Que tu tinhas ido embora Anda aqui aquela lua Que sempre foi minha e tua A estranhar tanta demora Já lhe disse que não estavas Que aqui já não moravas Que tu tinhas ido embora Já lhe disse que não morava Já lhe disse que não estavas Que aqui já não moravas Que tu tinhas ido embora Anda aqui uma maré Vestida de esperança e fé A dizer que estás lá fora Já lhe disse que não estavas Que aqui já não moravas Que aqui já não moravas Que aqui já não moravas Que tu tinhas ido embora Anda aqui uma gaivota A teimar manter a rota Do que em mim tanto te chora Já lhe disse que não estavas Que aqui já não moravas Que se pude ir embora Já lhe disse que não estavas Que aqui já não moravas Mas que se pude ir embora Música Anda aqui a primavera A dizer que está à espera Nos teus olhos cor de amora Já lhe disse que não estávas Que aqui já não moravas Que te tinhas ido embora Mas chegou um vento brando Que me diz de vez em quando Onde o teu sorriso mora Pedi-lhe que me levasse E voando me deixasse Onde tu vives agora Pedi-lhe que me levasse E voando me deixasse Onde tu vives agora A música de Cuca Roseta Com o Zé Gonçalas Uma das parcerias Se assim se pode chamar Neste novo disco do Zé Gonçalas Improvável Zé, continuas a manter A tua ligação a Estramos A tua cidade É a tua cidade de Natal Não é? Enfim, só Como é que eu diria isto? Só quem Enfim, quem não tiver Nenhum tipo de Nem sei É que pode cortar os laços Com as terras onde nasceram E Estramos Hoje será sempre a minha cidade É a cidade mais bonita do mundo Tenho lá a minha família toda Eu vivo sozinho em Lisboa Portanto, a minha opção Há seis anos Quando fui para Lisboa Fui sozinho E mantenho-me sozinho Portanto, não Tenho aqui toda a família E não venho tanto quanto gostava É verdade Porque, de facto Passei a ter muito pouco tempo Mas sempre que posso venho Portanto, e estermoso Mas acompanho Portanto, acompanho sempre Estou informado Continuo a escrever num jornal De estermoso também Uma pequenina rubrica Que tenho Portanto, esse é um laço Que eu jamais Cortarei E até me envergonharia Se alguma vez renegasse Esta minha ligação A estermoso e ao Alentejo E foi importante naturalmente para ti Para todo o teu processo Para toda a tua caminhada Foi, até porque Como eu, como todos nós Nós somos sempre O fruto do nosso caminho E eu, de facto, sou Sou o fruto desse caminho Que começou em Estermoso Onde nasci E onde me fui construindo Acho que é um processo Sempre dinâmico E sempre inacabado Mesmo Perto da morte Por mais anos que nós vivamos É sempre um processo É sempre um processo inacabado Porque todos os dias Pelo menos devemos ter essa consciência Que podemos saber mais Conhecer mais Há sempre tantas coisas Mais Há sempre muito mais coisas Que nós não sabemos Do que as que sabemos Enfim Sabemos uma gota Do oceano E portanto Esse Esse é Que sou hoje É a construção Claro De 46 anos De vida E a maioria deles Passados em Estermoso Portanto Isso é É um orgulho Até para mim Trago aqui Amarrada na garganta A saudade que desponta Desta longeura de ti Este meu canto Que me deixa a alma nua Tem amor que se insinua Por viver longe de ti Meu alentejo Quanta mágoa é desejo Para deixar em cada beijo Quando a voz se faz cantina E a primavera Vai deixando sempre à espera A papoila da quimera Na planície mais antiga Sobre o teu campo Andam centos de pardais A naufragar nos trigais A roubar os grãos de trigo E em cada sombra Mora sempre um ar de festa Que me envolve em cada cesta E me faz sonhar contigo Meu alentejo Morro sempre no teu beijo Quando este se faz desejo Na saudade que me invade E o horizonte Que se esconde atrás do monte Adormece em cada fonte Ao cair de cada tarde Talvez nem saibas A tristeza que adivinhas Sempre que as anduinhas Se despedem do teu sol E pelo montar Ficam marcas do seu pranto Que se vestem como canto No trinar de um roxinho Meu alentejo Vou deixar este meu beijo Como marca de desejo Dos meus olhos feitos d'água Talvez um dia Possa ainda alegria Ser maior que a nostalgia Para afogar a minha mágoa Talvez um dia Possa ainda alegria Ser maior que a nostalgia Para afogar A minha mágoa O Zé Gonçalves e o Vitorino Neste tema Zé, já falamos de espetáculos Não és muito adepto de espetáculos Nem está na tua agenda Eu sou muito adepto de espetáculos Eu gosto muito de espetáculos Não sou muito adepto Enfim, não sei se poderia utilizar esse termo Agora, não está no meu horizonte Na minha filosofia de vida Ser alguém que viva só de fazer espetáculos É nesse sentido Olha, ia sair, está bem ou não? Que indicações é que tens? Está ótimo, sim Temos bastante boas indicações Portanto, eu sei que A primeira distribuição que a editora fez Para o país inteiro Para as FNACs Que esgotou Portanto, já tiveram que reforçar Enfim O envio de discos para venda Mas também é algo, sabes Que também não Nunca foi a minha preocupação Nem da Sony Portanto, o objetivo deste disco Não é um disco no sentido comercial Se vender, é óbvio Que ficamos contentes E infelizmente, como te digo A coisa está a funcionar bem Mas também não é por aí A grande ideia deste disco É um disco de carreira Se tu quiseres Com dez canções Com dez convidados especiais É um disco que pode ir vendendo Ao longo do tempo Portanto, é um disco Que também vai sendo conhecido Que pode sair andando Como te disse O espetáculo do Casino Estoril Inclusive, há uma excursão Aqui do Alentejo Que uma agência de viagens Já criou um programa Para esse dia Que me deixou também Muito feliz Sei que as coisas também Estão a correr bem A esse nível Que há já bastantes marcações Portanto E eu ia dizer desse espetáculo Porque nesse espetáculo Nós oferecemos o disco A todas as pessoas Que forem ao espetáculo Portanto O bilhete do espetáculo Tem incluído o disco Portanto Este era um disco Logo à partida Enfim Em termos de comerciais Se quiseres Estava completamente garantido Portanto Não há aqui nenhum risco Portanto A ideia era mostrar As minhas canções Esta minha música Com os meus amigos convidados Mas esse espetáculo Em maio No Brasil Já da apresentação E no Alentejo Não há uma coisa ou não? Não Não tenho Desses Eu até por acaso Tenho dois espetáculos Marcados para o Alentejo Mas não Nessa lógica Deste espetáculo Não Não porque como te digo Isto é uma estrutura Muito pesada Se pensares que são Dez convidados Ainda por cima Dez convidados Todos com Agenda muito ativa Todos eles têm São um dos artistas Que mais trabalham Em Portugal A CUC O EFF O Gonçalo Salgueiro O Jorge Fernando O Júlio Rezende Que ainda agora Sei que esteve em Évora Com o Júlio Machado Vaz Num projeto deles E portanto O Xangri Beri Que tem uma agenda Então incrível Portanto Era muito difícil Estar a conseguir Depois sair para a rua Não é que eu não gostasse Até te vou dizer Que há um sítio Onde eu gostaria Se fosse possível De reproduzir este espetáculo Nestes modos Com toda a gente Que eram Elvas No Coliseu Rondão de Almeida Porquê? Porque lá é um espaço Que tem tamanho suficiente Para dar garantias Que se possa realizar Ou que se pudesse realizar Este espetáculo Mas mais que isso É muito difícil Em Évora não Não gostaria Isto também aqui Também tens uma boa sala Não é? Sim Tem uma ótima sala Eu vou-te dizer Porque disse Elvas Porque eu tenho Um relacionamento Muito próximo Muito estreito Com a cidade de Elvas Eu estive à frente Também De algumas atividades Do Coliseu Durante muito tempo Realizei lá Várias coisas Quer para a Câmara Quer para a RTP E portanto Tem essa ligação Mais próxima Daí eu ter falado Do Coliseu De Elvas Mas enfim Não Évora também Claro, obviamente Olha Eles não estão cá De qualquer forma Participam também Neste trabalho E és o homem Que estás Na reta guarda deles Quem é que são Estes putos Sangre Ibérico Que têm surgido Com tanta força Nos últimos Um anito Por aí Pouco mais Eu conheci-os Ainda não há um ano Faz dia 8 de Abril Um ano Ainda ontem Jantámos Exatamente Fomos aos Fados A Maria da Fé Convidou-nos Fomos ao Sr. Vinho Eu e eles ontem Os três Depois eu estive à tarde Em direto Na Rádio Amália Num programa Que se chama Estrela da Tarde Onde estive a apresentar O disco Mas em direto Portanto os temas São cantados ao vivo Foi comigo O FF A Filipe Cardoso O Ângelo Freire O Miguel Ramos E o Sangre Ibérico E depois fomos jantar É verdade É impressionante E eles ainda não têm Sequer um disco gravado Nós só fizemos Um single de avanço Exatamente Porque eram tantas As solicitações Das rádios E das televisões Gravámos a Cavalgada Eu conheci-os E dentro do meu trabalho Da programação Dos festivais Caixa Entendi que Que eles faziam sentido Porque nós temos um palco Em que não é fado Mas que são projetos Que nos saibam a fado Ou que os possamos Enquadrar também Enquanto fado Já levei os de Olinda Já levei a Simona O FF A Anabela E levei No ano que passou Era nessa perspectiva O Sangre Ibérico A verdade é que nós Nos tornámos amigos Hoje eles As famílias As namoradas Somos famílias São pessoas extraordinárias Eu passei a ter mais Três amigos Muito próximos Depois fui mostrar O projeto A Sony Music Que tal como eu Ficou deslumbrada Com aqueles Três miúdos O talento que têm Têm dois músicos De excelência O guitarrista É de longe Na área do melhor Que temos em Portugal E tem um cantor Absolutamente incrível Indiscutivelmente Do melhor Que surgiu em Portugal Nos últimos anos Portanto E posso dizer Hoje aqui Que eles têm Mais de 30 espetáculos Já marcados O que é uma coisa Impressionante Para quem não tem um disco E já agora se me permite Três ou quatro deles Aqui bem próximos No dia 14 Eles vão estar Na Vidigueira Vão estar este ano Também na Ovibeja No palco principal No sábado O Sangre Ibérico Lá vão estar Em Viana do Alentejo Também Portanto sei que Há aqui uma Em Ronches Há aqui uma série De espetáculos No Alentejo Com o Sangre Ibérico Que é de facto Um projeto incrível Mas vão gravar? Presumo que sim Sim, estamos a gravar Já nesta altura Eu e eles Enfim Arranjámos Pedimos a uma série De amigos Temas originais O José Brito Jorge Fernando Pedro Campos Eu também É um tema meu E portanto Já estamos em estúdio A gravar o disco deles Que entre abril e maio Estará cá fora José, muito obrigado E acima de tudo Uma boa caminhada Já fizeste uma primeira caminhada Agora tens o resto Para fazer, não é? É verdade Eu agradeço-te a ti Bastante Até porque no nosso caso É um reencontro Também já nos conhecemos Há muitos anos E acabei por ficar muito feliz Porque a maioria das rádios São As entrevistas São feitas ao telefone Que é impossível Eu conseguir andar Então aí Pelo país inteiro Mas Mas neste caso Eu fiz questão De vir a Évora Porque é uma cidade Que eu gosto muito Também aqui joguei Hóquei no Diana da Évora Tenho cá Muitíssimos amigos E portanto É uma cidade Que gosto muito E fiquei muito feliz Com o teu convite E cá estive Muito obrigado Boa caminhada Bom espetáculo No Casino também E que venda bem TDS O melhor da música nacional TDS E 4 E 4 4